Vou começar o vlog logo depois que eu terminar de dar a comida pra ele. Tá bom mesmo. Gente, é assim. Eu deixo a comida aqui pra ele. Durante uma hora. Ele não come até eu dar na boca dele. Assim, ele come tudo. Aí eu fico com pena, porque ele não está comendo. Então eu venho e dou pra ele. Ele come. Por que ele não come sozinho, gente, a ração? Mas quando é a minha comida, ele come na hora. Eu não preciso dar pra ele quando eu faço a minha própria comida, sabe? Eu não acho que é porque ele não gosta de ração, tá vendo? Agora ele começa a comer depois que eu dou pra ele. Porque, ó, ele come tudo. Só não come sozinho. Meu bebezinho, gente. Eu amo demais esse menino. Oi, gente. Tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Pra quem não me conhece, prazer. Meu nome é Roberta Frossar. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021. E agora são 11 e 20 da manhã. Muito obrigada a todos que me acompanham. E bem-vindo se você é novo aqui no canal. E esse som atrás de mim, de um ser dormindo. Vocês conseguem escutar, gente? Ó. Esse é o meu cachorro dormindo. Bom, eu estou começando esse vlog um pouco mais tarde. Hoje eu acordei às 7 da manhã. Só que eu acordei, levantei. Aí eu coloquei o Siren, que é o meu cachorro, pro lado de fora. Pra fazer as necessidades dele. Enquanto isso, eu estava preparando o meu café da manhã. Estava colocando a comida dele. E aí ele comeu. E aí depois ele saiu comigo um pouco pra poder passear. por aqui mesmo. E, enfim, não consegui começar o vlog. E aí... Maior bagunça, gente. Aí eu ia pegar a câmera de manhã. Só que a câmera estava sem bateria. Aí eu falei, ah, não. Vou colocar a câmera pra carregar. Enquanto eu passeio com o Siren. E aí quando eu voltar, eu começo o vlog. Aí pronto, a câmera carregou. Só que depois eu fui ver. Os meus dois cartões de memória estão cheios. Eu não consegui nem começar. A gravar a introdução pra vocês. Então agora eu estou aqui no escritório. Esvaziando os cartões de memória. Colocando no computador. Pra eu poder limpar, né? E conseguir gravar pela câmera. E... Agora também eu preciso fazer um dever. E aí vocês vão comigo hoje pelo dia. Muita coisa pra fazer. E amo quando vocês me acompanham. Então vamos começar o vlog. Estou aqui já com o meu café. Que eu nem bebi um gole ainda. Não, gente. É engraçado. Vida de mãe, né? Mãe de cachorro. Mãe de gato. Enfim. Mãe de animais. Ou mãe de... Filho mesmo. Né? Filho que... Uma criança. É... Engraçado. Porque assim... Eu até estava falando isso outro dia com a minha amiga. Muito engraçado. Antes de ter o Siren. Né? Que é o meu cachorro. Eu... Acordava. Ia na cozinha. Né? Tomava o meu café da manhã. Respondia a minha amiga. Pelo WhatsApp. Que eu gosto de falar com a minha melhor amiga. Todas as manhãs. E aí, né? Depois eu fazia minhas coisas. Agora que eu tenho o Siren. Eu acordo. Aí eu tenho que colocar ela fora. Aí eu tenho que fazer a comida dele. Aí eu tenho que levar ele pra passear. Depois disso tudo eu como. Muitas vezes o Siren acorda. Vai pro quintal. Fica brincando. Faz necessidade dele. Aí eu vou. Jogo bolinha pra ele. Fico brincando com ele. Depois ele come. Depois ele vai. Passeia. Aí... Depois que eu me toco. Que eu nem comi ainda. E aí já é hora do almoço. Né, gente? Se com o cachorro é assim. Eu imagino com criança. Porque a criança vai. Acordar. Tomar café da manhã. Brincar. Almoçar. E a mãe nem comeu ainda. Ou a mãe come o resto. Que o filho não comeu, né, gente? Eu imagino que vai ser assim. Quando eu tiver filho. Porque com o cachorro é assim, gente. Imagina, né? Tendo filho. Quer dizer. Eu não como o resto da comida dele, né? Porque eu não como comida de cachorro. Mas vocês entenderam. Ai, gente. Enfim. Agora eu vou tomar meu café, né? Porque meu filho já comeu. Já brincou. Já passeou. Agora está dormindo. Agora a mãe dele pode, né? Ter a hora dela. Enfim, gente. Agora eu vou começar a fazer aqui. O trabalho que eu tenho que fazer. E... Gente, eu acho que esse vlog vai ser pelo celular hoje. Porque... Estou vendo aqui no computador. Faltam duas horas para poder passar as filmagens que eu tenho no cartão de memória para o meu HD externo aqui no computador. Ou seja, boa parte do seu vlog vai ser pelo celular. Mas, enfim. Agora eu tenho que fazer esse trabalho que eu tenho que entregar hoje. De política de saúde. E meu amor. Puxa, é muito lindo, gente. Cama. Cama, meu amor. Cama. Sire. Olha, esse é muito lindo, gente. Olha, uma coisa que uma seguidora minha percebeu, que é a verdade. Gente, ele tem cílios. Vocês conseguem ver? Olha os cílios dele. Olha, vocês conseguem ver? Ei, meu amorzinho. Olha, vocês viram agora que ele levantou? Olha aqui. My love. My love. Gente, olha esses olhos. Olha esses olhos, gente. Que coisa linda. O que é, mama? Cama. My love. Sire. Sire. Olha esses olhos, gente. Olha, olha esses virucinhos. Você é muito lindo, meu Deus. Você é muito lindo. Gente, o pelo dele... É muito maciozinho. É meio mutico. Tem que tomar banho ele, gente. Tinha que tomar banho. Esse pepezinho. Olha a cor dele, que linda. Ah, eu sou muito lindo, gente. Olha os cílios. Esse é o amor da minha mãe, gente. Eu amo muito. Ai, 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 ai. Meu lindão. E, gente, esse não é só o meu segundo vlog esse ano, mas também é o primeiro vlog que eu faço pra vocês durante o meu segundo semestre do mestrado. Eu, pra quem não sabe, eu faço mestrado em saúde pública. Pra ser mais específica, eu faço mestrado em políticas de saúde pública. Na NYU, que é a Universidade de Nova York. Agora, né, nós estamos fazendo tudo online por conta da pandemia. E por isso, inclusive, que eu não estou em Manhattan, né? Porque eu não preciso ir pra aula presencialmente. Então, eu estou aqui em casa fazendo tudo online. Assim, eu faço políticas de saúde pública, mas dentro de saúde pública tem diversas áreas, né? Tem epidemiologia, tem biostatística, tem política de saúde pública, tem manageamento de políticas de saúde pública, porque quem faz políticas de saúde pública são as pessoas que desenham a política, que apresentam aos políticos pra poder implementar essa política na população, né? E quem faz o manejamento são as pessoas que manage. Eu não sei como que fala em português, é manejamento, gente? Enfim, são as pessoas que tomam conta, né? Assim, da política. E depois que ela já é aplicada. Mas quem faz política de saúde pública são as pessoas que desenham as políticas. E o meu trabalho que eu tenho que entregar hoje pra minha aula de política de saúde pública é um parágrafo só, né? Falando assim, parece que é fácil, mas um parágrafo precisa ser bem escrito. direto ao ponto e cumprir o meu objetivo. E o meu objetivo é informar a legisladores sobre o Banda Box. Que o Banda Box já virou lei em alguns estados aqui nos Estados Unidos, não todos, porque aqui nos Estados Unidos as leis variam de estado pra estado. Então, só em alguns estados que isso virou lei. O Banda Box é uma campanha que tem como intuito ajudar ex-ofensores, né? Pessoas que já foram presas por algum motivo, postos de drogas, enfim, qualquer motivo. Fazer com que não tenha discriminação na hora de aplicar pra algum emprego. Então, por exemplo, uma pessoa que sai da cadeia, da prisão, ela depois tem que ser reinserida na sociedade. E é difícil pra essas pessoas porque aquele recorde tem um impacto negativo na vida da pessoa na hora de aplicar pra comprar uma casa, pra alugar uma casa, né? Pra poder achar um emprego. Então, é bom pra sociedade, né? Que essa pessoa possa ser reinserida na sociedade. Pra que a pessoa também não volte a cometer outros crimes. Tem um box, né? Que é uma caixa que você precisa checar quando você vai aplicar pra algum emprego. Que você checa ali pra você poder falar se você tem ou não alguma ofensa, né? Algum recorde criminal. E essa caixa, ela pode dificultar, né? Com que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade. Por quê? Quando você, né? Imagina você aí que tá me assistindo. Ou eu aqui, ou eu, Roberta. Vou aplicar pra um emprego. Se ali tiver uma caixa que me pergunte se eu tenho algum recorde criminal ou não. A pessoa que vai ver a minha aplicação e vai me chamar pra uma entrevista de emprego. E vai, eventualmente, né? Me dar um emprego. Ela talvez já nem iria me considerar se eu tivesse algum recorde criminal. Então, isso dificulta muito, né? Como eu falei, que essas pessoas que têm alguma ofensa criminal sejam reinseridas na sociedade. O que, eventualmente, é ruim pra sociedade. Então, esse Banda Box é uma campanha pra poder eliminar essa caixa. Pra que... É... Que vamos supor que, assim... Muitas pessoas que são contra esse banir a caixa falam o seguinte, né? Que vamos supor que eu, Roberta, né? Eu trabalho com cinco outras mulheres. E nós queremos contratar uma pessoa pra poder ficar aqui no escritório com a gente. E trabalhar com a gente. Vamos supor que a gente contrata um homem e esse homem tem um recorde criminal de estupro. Será que eu iria querer ter sabido disso? Antes de... Né? No processo de aplicação da pessoa? Que eu queria que a pessoa tivesse me falado isso? Bom, eu iria querer saber, né? E... Tudo bem que as pessoas mudam, né? Que... Ai, deixa eu mudar minha mão aqui, gente. Tudo bem que as pessoas mudam. Que a pessoa pode se arrepender. Mas, assim... É uma informação que eu gostaria de saber, né? Então, tem... Né? Isso é só um exemplo. Mas, assim... Tem os dois lados da moeda, né, gente? Nem tudo é... Assim... Tão simples como a gente queria que fosse. Então... Enfim, o meu objetivo nesse trabalho é com que esse band-a-box seja passado como lei. E... Então, eu preciso convencer a favor do band-a-box. Independente de qual seja... Ai, gente. Eu preciso comprar um tripé pro celular, porque... Ficar segurando, assim, que a minha mão dói. O meu objetivo é ser a favor do band-a-box. Porque, eventualmente, a pessoa que está contratando a pessoa pode perguntar. Mas, o intuito do band-a-box é que isso não seja um fator que corte, assim, sabe? Uma pessoa logo de frente. Porque não é só trabalhos de cargos superiores, né, gente? Nós estamos falando, assim... A maioria das pessoas que aplicam pra trabalhos não estão aplicando pra... Ser CEO de uma empresa, né? Eles estão aplicando pra trabalhos que... É... Que precisam de dinheiro pra sobreviver. É... Sabe? Não é... É difícil, gente. É difícil. Tem um caso de um cara que era pra coletar lixo. Né? Ficar lá no caminhão de lixo. Um outro que era pra limpeza. É... Às vezes, essas ofensas são ofensas pequenas, como... É... Estava com alguma droga ilícita, mas em poucas quantidades. E acaba pegando muitos anos na prisão. Então... Como eu falei, assim... Não é algo muito fácil. Um parágrafo é muito pouco, né? Pra eu poder convencer. Então, eu preciso ser bem direto ao ponto. Enfim, eu vou escrever isso aqui agora. E... Gente, eu perdi meu óculos. Ai... Toda hora eu fico trocando meu braço. E... Gente, eu perdi meu óculos. Aqui em casa. Já tem... Mais de 12 dias. Já perdi as contas, gente. E... Eu acho que eu vou hoje na cidade. Porque meu namorado precisa ir lá. Então, acho que eu vou com ele. Acho que eu vou pedir pra ele me deixar... Na ótica. Que eu vou fazer o exame, né? Porque o meu exame já tem mais de um ano. Então, eu não posso comprar um óculos novo. E colocar a lente, né? Eu preciso fazer um exame de novo. Então, acho que eu vou fazer o exame. E já ver um óculos. Porque eu preciso de um óculos, gente. Meus olhos doem. Eu... Já estou ficando com dor de cabeça já. E eu não consigo achar meu óculos por nada, gente. Não estar no carro. Porque quando eu perdi, eu não tinha saído. E... Depois que eu saí no carro, eu já não estava com meu óculos. Entende? Então, não estar no carro. Nem no outro carro também. Porque a gente quase não tem usado. Aqui em casa. E já vi em tudo quanto é lugar, gente. Já vi embaixo. Né? De tudo, assim. Será que não caiu atrás de alguma coisa? Embaixo? Gente, já vi. Já vi no bolso dos meus casacos. No bolso do meu casaco que eu estava usando no dia que eu perdi. Já vi no meio das minhas roupas. Gente, eu não acho meu óculos de jeito nenhum. Eu não sei o que aconteceu. O Siren não comeu meu óculos, gente. Então, eu preciso comprar outro urgente. Eu já limpei a casa três, quatro vezes. Não me lembro. Porque eu falei, eu vou limpar a casa e procurar meu óculos, né? Que aí, procurar o meu óculos me influencia a limpar a casa. Porque vai que eu acho quando eu estou limpando. E, gente, eu não consegui achar. E a vida é na minha bolsa. Já vi em tudo quanto é lugar. Então, eu vou aqui ver um óculos rapidinho aqui no site da Chanel. Porque eu amo os óculos da Chanel. E vou lá fazer meu exame e comprar outro óculos. Gente, eu amo meu óculos. Estou triste de ter perdido. Porque todos os óculos que eu vejo aqui online, eu prefiro o meu. Sabe? Eu amo meu óculos. Eu acho ele lindo. Tem os cristais aqui do lado. E era da Chanel também. Eu amo os óculos da Chanel. Então, vou ver um óculos aqui agora também. Olha, eu estou aqui no site da Chanel. Tem eyewear. Aí eu coloco eyeglasses. All eyeglasses. E olha, tem vários. Ai, gente, eu gosto mais do que eu tinha, né? Como eu falei pra vocês. Esse aqui eu achei lindo, mas eu achei muito grosseiro. Esse Chanel aqui do lado, tá vendo? E assim, se for pra comprar um óculos, sabe? Eu prefiro comprar um óculos diferente do que eu já tenho. Então, por exemplo. Esses daqui, esse assim, é parecido com o que eu já tinha. Só que o meu tinha o cristal aqui do lado. Esse aqui não tem. Mas na frente é parecido, tá vendo? Só que eu não gosto de óculos assim. Eu não acho que fica bonito em mim. Esse aqui eu amei, gente. E eu amei que tem essa... Esse cortom aqui, tá vendo? Tipo, que você consegue colocar e não perder. Né, Roberta? E olha que legal. Tem aqui, você coloca o try-on. E aí você consegue experimentar, tá vendo? Olha. Gente! Eu amei esse óculos. Só que achei caro. Porque tem o táxi, né? Tudo que você compra aqui nos Estados Unidos tem táxi. E... Olha, gente. Legal a tecnologia, né? E aí vai sair uns R$1.300 com táxi. Mais a lente. Mais o exame que eu vou ter que pagar. Vai sair uns R$2.000, gente. Eu achei caro pra um óculos, né? Por exemplo. Os outros aqui... E já são caros, né? R$400, R$900. Mas não é R$1.200. Tá. Então esse aqui eu acho que eu vou descartar. Tá muito caro pra quem perdeu óculos em casa. Que provavelmente vai achar depois que comprar outro, né? Vocês podem escrever isso aí, gente. Esse aqui não. Não fica bonito em mim. Não gosto assim. Esse aqui não gosto também. Adoro esse, mas é parecido com o meu. Esse aqui nenhum eu gosto. Não. Esse aqui é muito parecido com o que eu tinha. Vou mostrar pra vocês, gente. Um que eu gostei. Que eu amei, pra falar a verdade. Esse aqui. Eu amei. Esse aqui eu também gostei. Ó, try on. Olha, gente. Mas eu gostei mais do outro, que é caro. Ai, Roberta. Por que que você é assim? Vou mostrar pra vocês o que eu amei. Esse aqui. Tá vendo? Ele é preto. Com marrom. Achei muito lindo esse detalhe. E tem também o preto com prata. Que é o que eu gosto, tá vendo, gente? Porque tudo meu é prata. E... Só que o outro que eu tenho é com prata. Então, se fosse pra comprar um diferente, talvez poderia ser o preto com dourado, né? Só que se eu não achar o outro, gente. Achei lindo esse preto com dourado. Enfim, depende também do que eles têm lá, né? Mas eu amei esse óculos. Olha, eu vou experimentar pra vocês verem. Olha, ficou lindo, né? Esse é o com dourado. Gente, olha. Se chega mais perto, vai pra longe, o óculos vai também. Eu amei esse. Enfim, vou ver se eles têm lá. Agora eu vou fazer isso aqui. E, gente, olha o que eu acho legal. Tudo lá no meu mestrado é da Harvard. Não sei porquê. E, inclusive, tem um negócio aqui que fala... É, do not post. Ou seja, não posso postar. Mas eu não sei porquê. Todos os artigos em todas as minhas aulas que eles usam é da Harvard. E é um pacote que a gente compra. Então, fala que é pra uso apenas da Roberta. Que legal, né? Enfim, vou fazer agora aqui o meu dever. Agora nós estamos na rua. Já entreguei o meu dever. Meu namorado está resolvendo um negócio aqui. Eu tô no carro esperando. E aí depois eu vou pro meu exame de vista. E o Siren ama ir na rua. Né, Siren? Nem meu amor. Nem meu amor. Meu amor. Meu lindo. Meu lindo, gente. Isso é muito lindo. Gente, eu posso com isso aqui, gente? Olha esse senhor dormindo. Coisa linda. Senhor não, né, gente? Ele é um bebê de quatro meses, tá? Só pra vocês saberem. Olha o tamanho dele. Agora o almoço mais rápido da face da terra. É meu. Ele já comeu, gente. Nem que essa orelha tá assim. Enfim. Arroz branco, ovo frito, folhas, tomate e azeite de sal. Gente, clássico. Arroz com ovo frito, né? Agora eu almocei. E vocês conhecem essa sala aqui, né, gente? De jantar. Não quero mostrar não, porque está bagunçada. Mas eu tenho que levar essas coisas aqui lá pra cima. Eu coloquei a área dele aqui. E aí só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem um espaço bom. E eu coloquei aqui porque antes estava num outro lugar, né? Pra quem viu meu vídeo que eu mostro ele. Eu resolvi colocar aqui porque às vezes eu fico estudando aqui, perto, sabe? Tipo, tem uma sala aqui, uma outra área ali. Então ele consegue ter uma visão assim, 365 graus, sabe? Porque o outro ele ficava um pouco isolado. Mas enfim, agora eu já almocei. Ele também, ele já foi lá de fora, brincou. Já ficou aqui com a gente. Mas agora eu preciso fazer minhas coisas. Então eu vou deixar ele aqui e depois eu limpo aquilo ali, tá vendo? Eu vou trocar a água dele também. Mas aqui é a área dele. Isso aqui é porque ele fica empurrando. Na verdade é pra ficar assim. Olha. Né, meu amor? Né, meu amor? Pronto, ó. Aqui não falta lugar pra dormir, né, gente? Uma cama, um outro lugar pra dormir. Um outro lugar pra dormir. Vários brinquedos. Né, Siren? Então agora eu vou pro escritório. Ele fica aí. Daqui a pouco ele dorme, gente. Não liguem a minha amiga. E eu tenho que falar com vocês rápido, porque minha aula começa em 10 minutos. 4h55 que começa. E agora ainda está claro lá fora, gente. Pra quem viu meus vídeos de dezembro de 2020, Viu que quando dá umas 4h30 da tarde, Aqui em Nova York, já está escuro, né, nessa época do ano. E agora está ficando escuro mais tarde. Então no verão, assim, né, que é lá pra junho, julho, Fica escuro lá pras 8h30 da noite. Então agora está ficando escuro mais tarde. Que é bom, né? São 5h da tarde e ainda está claro. Eu amo, gente, quando escuro é essa tarde. Mas lá no exame de vista, eu nem consegui gravar muito pra vocês, Porque a gente estava muito corrido. Porque eu tinha que assinar um documento no escritório. E eles fechavam 3h da tarde. E já eram 2h30. Que eu comecei a fazer meu exame de vista. Então eu não consegui nem ver um óculos, gente. Mas de qualquer maneira, aquele óculos que eu gostei, Que eu falei pra vocês, que eu queria ver se eles tinham lá, Eles não tinham aquele modelo específico. Então eu nem cheguei a ver um óculos. Mas o meu exame de vista deu, Que aumentou muito o meu grau, gente. Então mesmo se eu achar meu óculos, eu vou ter que trocar a lente, sabe? É, enfim. Pra quem não sabe, eu fiz cirurgia no olho, quando eu tinha 1 ano de idade. Porque eu nasci com estrabismo. Só que agora eu tenho dificuldade de ver longe, sabe? Enfim. Aqui eu tenho uma caixa. Que eu comprei algo. Que vocês vão ficar até chocados, gente. Porque vocês vão falar assim, Que, Roberta, você que ama agenda eletrônica, Comprou uma agenda física, sim. Mas eu vou explicar pra vocês mais tarde o porquê. Essa marca é bem conhecida aqui, se chama Erin Condren. E ela é conhecida de caderno, agenda, sabe? Pra quem quiser ver o site, Só vocês verem. Tem também o Instagram. Gente, eu não tô sendo patrocinada, tá? Eu comprei com o meu dinheiro. Mas eu vou abrir aqui agora com vocês. Eu sempre quis uma agenda deles, tá? Tem até um pedido na minha conta, no site deles, De 2018, só que na época eu cancelei. Enfim. Vou deixar pra vocês o que eu comprei. Comprei essa... Esse marca-texto colorido. E essa caneta tem duas pontas, ó. Quer ver? Depois eu testo com vocês mais tarde, Quando eu tiver mais tempo, depois da minha aula. Só que tem duas pontas, tá vendo? Uma mais... Grossa. E uma mais fina. Então eu comprei esses coloridos. Comprei também... Esse preto. Depois eu explico pra vocês porque que eu comprei isso, gente. Mas é a mesma coisa, só que preto. Aqui que já veio sujo, né? Mas eu tô muito ansiosa pra isso aqui. Olha que lindo, gente. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem RF aqui, tá vendo? Você pode fazer personalizado. Depois eu limpo a agenda, gente. Mas, ó, você pode escolher a cor do couro que você quer. Esse aqui é um couro vegano, tá? Pra quem não gosta de usar couro normal. Você pode escolher também a cor disso aqui. Tem prata, dourado e preto. E aí tem RF. E a capa, olha... Assim, tá vendo? Isso aqui é um planner de 2021. Eu vou mostrar pra vocês com mais calma, gente, hoje à noite, tá? Esse aqui também, olha que lindo. Tem o RF. Também é de couro, só que é um caderno com folhas de gráfico, tá vendo? Lindo, né? Eu amei. Amei, amei, amei. Amei o RF, gente. Ficou muito lindo, né? É isso que eu comprei. Se vocês quiserem saber o preço, essas quatro coisas deu cento e... Cem dólares, eu acho. É, cem dólares. E personalizado, né? Você adiciona cinco dólares pra colocar isso aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês depois, porque minha aula começa em dois minutos. Já volto, gente. Agora eu tenho aula de política e saúde pública. Colocar aqui minhas coisas novas. Gente, meu café, que eu nem terminei ainda. Mas estou aqui agora, entrando no site da NYU. E eu amo esse negócio que a NYU faz, que é um... Um negócio, tá vendo, de... Segurança. Autenticidade. Pronto. Vai mudar pro meu celular. Aí eu aperto OK. OK. Agora. Minhas aulas. Gente, depois, no final desse vídeo, eu vou falar pra vocês das minhas aulas. Estudos desse segundo semestre do mestrado. O vlog é hoje super corrido, né? Mas vamos lá. Cadê? Minha aula, gente. Public Health Policy aqui. Terminei minha aula e agora eu vou mostrar pra vocês o caderno e a gênera e explicar o porquê que eu comprei, né? Porque vocês sabem, quem me acompanha aqui pelo menos sabe, que eu amo ter tudo online. Eu uso o calendário do Google já tem mais de três anos e não pretendo mudar pra outro aplicativo. Muitos de vocês me perguntam se eu uso Notion. E não, eu nunca usei. E pra ser sincera também, não tenho interesse. Porque o Google Calendar, ou a agenda do Google, né? Como tu fala em português, funciona pra mim. E eu acho assim, gente. Se você acha que tem algo que funciona pra você, você não precisa ficar mudando, sabe? Toda hora que aparece uma coisa nova. E, por exemplo, isso também, muitas pessoas me perguntam. Então, Rô, você tá no Clubhouse, né? Que esse Clubhouse, pra quem não sabe, é um aplicativo novo que bombou, né? A gente tá bombando agora. Que é só áudio. E tem várias salas. E aí você entra lá, pode ouvir, né? O que estão falando. Só que é tudo em tempo real. Nada fica gravado. Então, por exemplo, o Instagram, o YouTube, né? Você consegue ver um vídeo que foi postado há um ano atrás, há 10 anos atrás. E é a mesma coisa com o Instagram. Você consegue ver fotos que foram postadas há anos atrás. O Clubhouse não é assim. O Clubhouse você só consegue escutar o que tá acontecendo lá na hora. E, gente, a mesma coisa também. Me perguntam muito assim, Rô, você tem Telegram? Por que você não faz um grupo no Telegram? Vários influenciadores estão, né? Tendo grupo pra poder falar com seguidores. E, gente, se eu ficar entrando em tudo que é novo, eu não vou fazer minhas coisas. Então, por exemplo, voltando aqui no assunto, né? O calendário do Google funciona pra mim e muito bem. Então, pra que eu vou mudar, sabe? Ah, tudo bem, poderia ser melhor, mas eu não sinto nenhuma falta em alguma ferramenta, sabe? Ah, acho que o calendário do Google poderia ter isso e não tem. Então, eu vou usar um outro aplicativo. Ok, mas pra mim eu acho ele perfeito. É a mesma coisa também, gente. Assim, vocês sabem que aqui o meu Instagram... Indo um pouco agora fora do tópico, né? Disso aqui. Mas só pra poder falar, já que eu entrei no assunto. Vocês sabem que o YouTube, pra mim, é um hobby. Eu ganho dinheiro aqui com o YouTube, óbvio. Porque vocês veem que tem propaganda no começo dos vídeos. Mas é muito pouco dinheiro. Só pra colocar em perspectiva, assim, pra vocês. O dinheiro que eu ganho aqui no YouTube não paga nem minha conta do celular, gente. Não é muito dinheiro. É algo só simbólico, né? Porque, gente, ter o YouTube é muito dinheiro, por exemplo. Pra mim, pelo menos, né? Você não precisa gastar muito dinheiro pra ter um canal. Só que eu, Roberta. A câmera que eu estou gravando aqui agora foi cara. Eu tenho uma outra câmera também. Tenho microfone, tenho tripé, tenho luz. Tenho computador, que eu preciso de um computador pra poder editar vídeo. Então, é um computador que tem um software mais pesado. Que tende a ser mais caro. Então, também, né, gente. Demorou horas pra editar vídeo. Eu que faço tudo sozinha. Eu pago o editor de vídeo, né? O programa. Pago um programa pra poder baixar a música e colocar aqui no vídeo do YouTube. Então, gasta dinheiro, né? E tempo também, porque eu poderia estar estudando, fazendo outras coisas. Eu estou assistindo vídeo, às vezes, por exemplo. Ou programando vídeo. E, então, também, né? O valor que eu ganho aqui é muito pouco comparado com tudo isso, sabe? Mesmo assim, eu não tenho um intuito de fazer parceria. Eu já cheguei a comentar isso aqui no outro vídeo. Fazer parceria só por fazer, só pra ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que eu posso ter um propósito diferente. Trazer algo diferente pra vocês. E algo genuíno, sabe? Eu gosto disso. Então, por exemplo, se eu falar pra vocês dessas agendas. Eu paguei com o meu dinheiro. Se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei. Se eu gostar, eu vou falar que eu gostei, sabe? Então, como o YouTube é o meu hobby. Porque eu tenho aqui como um hobby. Eu amo vocês. Eu amo as pessoas que eu tenho aqui. Vocês acompanham a minha vida. Eu acho isso muito legal. Porque tem vídeos meus, aqui no canal, de quando eu estava na faculdade. Quando eu nem sabia ainda o que eu queria fazer com pós-graduação. E depois disso, vocês me viram terminando a faculdade. Vocês me viram... Sabe? Vocês acompanham a minha vida. Eu viajo, eu faço vídeo. Teve viagem já que eu já fiz, que eu não gravei. Mas isso no começo do canal. Porque eu não era tão consistente assim com os vídeos. Mas agora vocês estão me vendo. Fazendo mestrado. Se eu entrar pra doutorado, vocês vão ver depois fazendo doutorado. E vocês vão ter nossa experiência comigo. E eu acho isso demais. Mesmo assim que eu não mostre tudo aqui. Porque tem coisas pessoais também. Eu gosto de separar algumas coisas. Mas eu tenho o YouTube como hobby. Mais do que como trabalho. Porque se fosse como trabalho, eu iria estar procurando ganhar mais dinheiro. E eu não estou. Com o dinheiro que eu ganho aqui com os anúncios pra mim, já está ótimo. Então, se eu ficar entrando em tudo que lança. Por exemplo. Redes sociais que eu tenho. É YouTube, Instagram e Twitter. Se eu fazer Telegram. Fazer Clubhouse. Aí abrir uma sala no Clubhouse. Aí fazer podcast. Aí fazer não sei o que. Gente, vai ter que ser trabalho. Porque como é que eu vou estudar? Como é que eu vou fazer minhas coisas? E... Às vezes eu acho que os aplicativos. Eles perdem muito... Deixa eu conseguir falar pra vocês o que eu quero dizer. Eu acho que muitos aplicativos que vão lançando. Eles são diferentes formas de alcançar o mesmo objetivo. Entenderam? Então, por exemplo. O Twitter. Que você escreve. E lá as pessoas que te seguem conseguem ler. E o Telegram. Que é um aplicativo de mensagem. Que eu iria escrever. E as pessoas que estão lá no Telegram. Leem o que eu escrevo. Ou escutam o áudio que eu mandei. Gente, você não acha que são duas formas de alcançar o mesmo objetivo? Pra que eu preciso de Telegram se eu já tenho o Twitter? Entenderam? Se eu posso... É... Se eu quero mandar mensagem pros meus seguidores. Eu não preciso de... Eu posso usar algo já existente. Entendem? Mas agora, por exemplo. Eu não consigo postar um vlog. Um vídeo de meia hora, quarenta minutos no Twitter. Eu tenho que ter um canal no YouTube. Então... Por isso que eu não tenho Telegram. Porque eu acho que se eu quiser falar com os meus seguidores. Eu mando coisas no Twitter e falo. Entendeu? Se vocês quiserem. Vocês vão lá, me respondem. A gente conversa. Enfim. Então, assim. Não dá pra ficar tendo tudo. Sabe? Então... Eu nunca usei o Notion. Né? Voltando ao assunto aqui. Mas eu uso o calendário do Google. E... Só que... Agora eu estou aplicando pra doutorado. Né? Agora não comecei ainda. Não fiz a prova de doutorado ainda. E também não comecei nenhuma aplicação. Mas... Nós já estamos no final de fevereiro. Né? E... No meio do ano eu teria que fazer a prova pra doutorado. No meio do ano... No final do ano eu já teria que estar mandando as minhas aplicações. Pra poder... Entrar, né? E passar. E já ir direto do mestrado pra doutorado. Eu graduo no mestrado. Em maio de 2022. Maio porque aqui nos Estados Unidos o ano letivo é de maio a setembro. Então eu comecei em setembro de 2020. E vou terminar em maio de 2022. São dois anos o programa. E aí se eu quero ir direto pra doutorado. Eu vou ter que entrar em doutorado em setembro de 2022, né? Eu graduo o mestrado em maio de 2022. Em setembro de 2022 eu começo o doutorado. E se eu quero ir direto, né? Só com essas férias aí no meio. Que é as férias de verão aqui. Então eu tenho que mandar as minhas aplicações até dezembro. Aí depende. De cada instituição tem uma... Um timeline diferente. Mas eu tenho que mandar até dezembro de 2021. Que é, no caso, no final desse ano. Então eu tenho esse ano todo pra poder terminar de estudar pra prova. Fazer a prova de doutorado. Mandar minhas aplicações, entendeu? Então esse ano é um ano muito crítico pra mim em relação ao doutorado. Então eu quis ter uma agenda só para o doutorado. Por quê? Tem muito deadline, né? Tem muita... Por exemplo, se você quer aplicar aí, entra uma outra coisa, né? Que vocês sabem que eu estava entre doutorado em medicina e doutorado em direito. De qualquer maneira, se eu fizer doutorado em direito ou em medicina, né? Se eu aplicar. Eu teria que fazer a prova agora no meio do ano. Então eu vou falar pra vocês num outro vídeo qual que eu escolhi. Só que eu quero, por exemplo, colocar aqui na agenda a data da prova que eu for me inscrever. Eu quero colocar a data, cada instituição, qual a data que as aplicações abrem. Qual a data que as aplicações fecham. Pra decisão, fala em inglês early decision e tem regular decision. Early decision é pros aplicantes que mandam antes do regular. Tipo, decisão regular, entendeu? Tem decisão regular e decisão antecipada. Eu gostaria de mandar as minhas aplicações durante o período de decisão antecipada. Eu vou sim escolher uma instituição que você tem como prioridade. Enfim, eu quero colocar todas essas datas. Tipo assim, instituição X, até o dia tal você tem que mandar seus documentos. Estituição Y, até o dia tal você tem que mandar seus documentos. Aí são dias diferentes. Aí na outra instituição você tem que fazer o teste até o dia tal, que aí conta pra aquele ano letivo. Pra outro dia diferente. Aí pra outra instituição a aplicação abre num dia, a outra abre num outro dia, entenderam? Tipo assim, então pra eu não me perder nessas datas, que são datas cruciais, né? Eu quero uma agenda só pra isso. Então, nessa agenda aqui eu vou colocar só coisas de doutorado. Então, por exemplo, eu preciso de cartas de recomendação. Então, eu tenho até o dia tal pra mandar. E aí eu tenho que perguntar pro meu professor, qual professor? Aí eu já coloco aqui, dia tal. Até esse dia tal ter a carta. Até esse dia tal mandar a carta. O último dia pra faculdade, pra instituição exibir a carta é o dia tal, entendeu? Só doutorado. Eu não vou colocar nada da minha vida aqui. Nada. Só doutorado. Entenderam? Eu até achei lindo, né, gente? Achei muito lindo essa agenda. Vou mostrar pra vocês de perto daqui a pouco. E aí aqui, nesse caderno, né? Eu escolhi com as folhas em gráfico. Você pode escolher folha em linha, em gráfico ou sem linha. Eu escolhi gráfico porque eu vou estar fazendo aqui a minha tabela de desempenho nas provas de prática que eu fizer pra prova de doutorado. Depois, gente, que eu fizer a prova, e se eu for bem na prova, eu vou falar pra vocês tudo que eu fiz. Inclusive, vou mostrar isso aqui de novo. Pra vocês verem como que eu fiz, né, e tal. Mas eu nem comecei a fazer ainda, então não tenho muito pra contar pra vocês, né? Essa agenda aqui, vocês me perguntam muito de onde é. Eu tenho essa agenda há dois anos já, se eu não me engano. Tem um vídeo aqui no canal no dia que eu fui comprar essa agenda. Essa agenda é da Hermes. Você compra o couro. E aí isso aqui vem separado, tá vendo? Já tá quase acabando já. Só que essa... esse... Não é uma agenda, gente. É um bloco de folha em branco. Aqui eu coloco coisas minhas pessoais, por exemplo. Tem que enviar um documento. Às vezes eu tô em uma reunião. Aí não pode esquecer de mandar fulano assinar esse documento. Não pode esquecer de fazer isso. Terminar de preencher esse formulário. Aí eu vou anotando tudo aqui, sabe? E também coisas pessoais. Ah, eu vou pra Manhattan. Não posso esquecer de pegar tal coisa no apartamento. Ah, e quando eu for no caminho de Manhattan eu tenho que ir nesse tal lugar. Enfim. É... Coisas pessoais. Aí daqui eu coloco as coisas no meu calendário do Google. Dependendo do dia que eu for fazer, entendeu? Mas aqui é... Tipo assim, gente. Sabe quando você quer anotar as coisas que você tem que fazer? Que você tem tanta coisa na sua cabeça que você precisa anotar? Isso aqui é isso pra mim, entendeu? Inclusive... Já tá acabando já o bloco de notas. Eu comprei... Tem um tempo já isso aqui, gente. Foi antes da pandemia. Mas até hoje tá assim em casa. Como se eu tivesse comprado hoje, né? Mas, ó. Tem aqui um outro bloco de notas. Olha como vem. Lindo, gente. A caixa. Da Hermes. Só que o que que tem aqui? Tem um monte de papel em branco. É isso. É... Enfim. Depois eu vou ter que trocar isso aqui. Aí eu só troco as folhas. Mas a capa de cor é a mesma, entendeu? Enfim. Eu vou fazer isso aqui. Vou mostrar agora de perto pra vocês. Olha aqui, gente. As canetas que eu já tinha mostrado pra vocês. Agora. Olha o caderno. Como é lindo. E eu já escrevi aqui meu nome. E o que eu gosto é que a folha dele... É grossa. Tá vendo? Então, não fica... Se você escrever no outro lado da folha, não fica marcado, sabe? Então, aqui nesse caderno, eu vou estar colocando meu desempenho pra prova de doutorado. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho os livros do MCAT e os livros do Osset. Dependendo da prova que eu for fazer, o MCAT é Medicina, o Osset é Doutorado em Direito. Então, eu teria que fazer essa prova do MCAT ou do Osset. No mesmo tempo assim, eu só não escolhi qual que eu vou fazer ainda. Esses são os livros. E aí, eu vou, né, fazer a prova de prática. Aqui em casa, muitas provas de prática que eu quero fazer, no mínimo, umas 30, 40, por aí. Provas em casa com tempo real, sabe? Então, eu vou estar colocando aqui o número da prova, quanto que eu tirei, o que que eu preciso melhorar, sabe? Eu escolhi fazer isso tudo no papel dessa vez. E aqui também eu escrevi meu nome. Escrevi com essa caneta aqui. Com a ponta grossa dela. E aí, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Do outro lado não ficou marcado, gente. Essa folha é muito boa. E aí, é uma agenda normal, ó. E agora nós estamos em fevereiro. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, olha. Vamos supor que a minha prova pra doutorado vai ser... Não sei. É um exemplo, tá, gente? Eu não marquei ainda. Dia 4 de julho. Aí eu vou colocar aqui, dia da prova, entendeu? Aí vamos supor que pra poder mandar a carta de recomendação pra instituição tal. É até 1 de julho. Eu vou colocar aqui. Entenderam, gente? É só coisa de doutorado. Não tem nada a ver com o meu mestrado. Nada. Só data importante de doutorado. Coisas que eu tenho que fazer. Porque, né, gente, é competitivo. E se você perder uma data, né? Tá ferrado. Então é isso que eu vou fazer com essa agenda. E eu amei a agenda. Achei muito lindo o dourado. Com o preto. E também o dourado com o azul. Tem a agenda em azul também. Desse aqui. Também tem rosa. Tem uns cinza, eu acho. E aí você consegue colocar seus iniciais. Tem também uns coloridos, assim. Mas eu quis esse básico, eu acho mais chique. E aí, essas são os meus três... É... Isso aqui é a coro verdadeiro, tá? Pra quem tiver dúvida. Isso aqui dá remédio. Mas isso aqui são os meus três cadernos agora. Vida pessoal. Desempenho na prova de doutorado. Aplicações de doutorado. Mode on. Prepara-se que a Roberta está aplicando pra doutorado. Estou toda organizada. Então é isso, gente. Amei. Agora... Essas aqui são as canetas. E uma coisa que vocês me perguntam muito. Ah, por que eu comprei essa caneta aqui, gente? Vocês sabem que tem uma caneta que eu amo. Que eu sempre recomendo pra vocês. Mas eu comprei essas canetas coloridas. Porque eu não tenho caneta colorida. E eu quero pra poder fazer o meu desempenho. Sabe? Se eu fizer algum gráfico. Né? Escrever as coisas. Que eu colocar os meus resultados aqui. Eu achei que caneta colorida. Ia ser bom pra escrever. Aí se vocês estão se perguntando. Aonde está o Siren agora? Meu namorado levou ele pra passear. Agora na minha aula de política de saúde pública, nós estávamos falando sobre políticas, né? Acho até interessante falar isso com vocês aqui. Por exemplo, esse ban the box. Intuição dessa política, né? De banir a caixa. Era de ajudar as pessoas que tiverem um recorde criminal a se reinserirem na sociedade depois que saírem na prisão ou da cadeia. E muitas políticas você tem um objetivo bom, positivo pra sociedade. Mas em prática é totalmente diferente. Então, outra coisa também é que quando você está no começo de desenhar uma política, de qualquer coisa que seja política, você tem muitas pessoas pra agradar. Então, você acaba tendo que mudar. Muda um pouquinho ali, muda um pouquinho lá. E aí não fica perfeito, não. Por exemplo, quantas vezes vocês já assistiram TV? Assistiram jornal? E aí vocês escutaram sobre alguma nova lei, alguma nova política? Enfim. E aí vocês se perguntaram ou comentaram, né? Nossa, mas isso poderia ser muito melhor se fosse assim e assim. Mas talvez o que vocês não veem por trás é que queriam que fosse assado no começo. Mas acabou sendo assim porque tem muitos grupos que você precisa passar até essa política ser aceita e ser implementada. Então, por exemplo, nessa política de banir a caixa, a proposta inicial era que a caixa fosse banida completamente das entrevistas, das aplicações de emprego. Só que aí vem diversos grupos, né? Você tem que ver quem é o governante, qual o partido político dele. Será que vai passar ou não essa política? Quem são os grupos de interesse? Ah, são as grandes, são as empresas, os empresários, são as pessoas que têm negócios. Acabou que essa política de banir a caixa não pôde ser implementada 100% como era a proposta inicial. E aí quantas vezes que vocês estavam assistindo jornal e vocês já não se perguntaram, por que que é assim? Por que que não é assado? Porque se fosse assado, seria muito melhor do que do jeito que tá agora, do jeito que foi passado. Na verdade, talvez a proposta inicial era do jeito que você acha que iria ser melhor. Mas não ia dar pra passar assim. Então, é melhor você passar algo que resolva parte do problema do que não resolver nada, entendeu? Por exemplo, o banir a caixa acabou que a proposta inicial não era de banir completamente e a proposta final era pra banir se a empresa tivesse interesse, né? Então, como que você pode... Aí vem uma outra proposta, né? Como que você pode fazer pra poder influenciar que esses negócios, né? Essas empresas não colocam a caixa quando for fazer entrevista de emprego. Aí tem umas outras coisas que você pode fazer. Você pode fazer tipo um partnership entre o governo e essas empresas e falarem olha, se você não colocar essa caixa, então a gente vai te dar um benefício tal, entendeu? Tem uns partnerships assim que você pode fazer também. Então, é isso que nós estávamos discutindo na aula, quais são as alternativas. E aí depois nós mudamos pra um assunto completamente diferente que era sobre o nível de hospitalizações de emergência durante os anos, desde 1997 até 2016 nós estávamos vendo os números por grupo, de idade, sexo biológico, nível socioeconômico só vendo esses dados assim, analisando, discutindo o que que significa pra empresas de seguro de saúde o que que significa como termos de custo pra economia dos Estados Unidos e aí vocês devem estar se perguntando o que que banir a caixa tem a ver com saúde pública? E assim, saúde pública é uma disciplina muito dinâmica ela pega várias coisas níveis de encarceramento é uma questão de saúde pública só que nessa aula, assim, ela foi usada como exemplo pra poder mostrar como que políticas são feitas desde o começo desde você tá pensando na política que você quer criar até o final, como que você vai chegar até ter essa política implementada tem diversos modelos diferentes de implementação de política então é isso que nós estamos falando hoje que horas são, gente? 7 e meia da noite, agora o Siren tem que comer então vou dar comida pra ele e voltar aqui no escritório estudar pro L7 e vou falar também um pouco com vocês sobre agora o segundo semestre do mestrado vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei enfim, já volto calma, meu boi fala, já comi não já comi já fiz pipipopô agora eu vou ficar no escritório com a mamãe não é, meu amor não, minha câmera não 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 não, você está aqui com mim, meu amor Siren ele está assim mãe, querida, o que você fez? Siren gente, olha como que ele é musculoso Siren você é muito lindo Siren Siren não, meu amor o pai dele fica na academia fazendo esse barulho ele acha estranho nem é vida nem é minha vida fala, eu sou cão de guarda, gente ó parece uma pessoa e tio Dery, meu amor ai coisa linda, coisa linda meu mojinho meu mojinho meu mojinho meu filho, gente é meu filhinho meu filhinho meu filhinho te amo, meu filho ó, meu Deus ó, meu Deus te amo, meu filho você está cheirando? Siren Siren mamama você e se meu filhotinho meu filhotinho te amo meu bebezico meu filhote gigante, gente a cara a cara tinha rabuziado ai, eu te amo ai, eu te amo ai, ai, ai ai, ai pra você deixa eu mostrar você pro YouTube deixa eu sair olha, gente como eu sou linda quem não me acha linda é porque é feio feio é tu eu sou o padrão de beleza, meu filho eu sou tão linda eu sou tão linda que eu sou o próprio padrão de beleza tudo beleza, sai e ai, sai o que você conta do seu dia de hoje pros seguidores no YouTube fala hoje hoje foi um dia legal porque eu saí na rua fico dando o olho pra todo mundo gente, olha o tamanho da pata olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho da pata dele eu sou gigante, gente olha o tamanho do meu braço e olha o tamanho dele nobody mama, não ai, ai, ai isso é muito lindo isso é muito lindo oi, gente bom dia aqui é o dia seguinte ontem eu não consegui terminar o vlog estava muito cansado falei, ai, vou tomar banho e dormir e ai eu fui dormir umas 10 e pouca e acordei hoje às 7 da manhã então eu dormi bastante e eu sei que alguns de vocês vão me perguntar se eu não estou mais acordando às 5 da manhã e estudando pro all set e não agora eu estou acordando às 7 eu tive que mudar minha rotina por conta do mestrado então assim que o semestre novo do mestrado começou, né que foi agora no fim de janeiro eu precisei mudar minha rotina por conta das aulas então eu não estou mais conseguindo estudar às 5 da manhã porque eu tenho aula até eu tenho aula que termina 9 e pouca da noite e ai eu ainda tenho que jantar então eu não consigo dormir na hora certa sabe pra poder acordar às 5 então eu tive que parar e também as vezes eu preciso fazer minhas leituras do mestrado de manhã antes das minhas aulas porque meus professores pedem e a gente discute essas leituras que eles passam durante a aula então eu não posso deixar de ler então muitas vezes eu só consigo ler de manhã no dia da aula entende então eu tive que diminuir o meu estudo pro all set e não estou conseguindo estudar às 5 da manhã então não estou mais fazendo aquela rotina durou acho que 3 meses não foi? foi uma rotina pesada gente e agora eu vou mostrar pra vocês aqui os meus livros do mestrado estão aqui gente esses dois aqui são meus livros de Global Environment e esse é o meu professor Jack Caravans ele que escreveu esse livro e aqui é o Story Guide então pra poder acompanhar o livro então tem várias perguntas que são relacionadas aos capítulos aqui eu não comecei a fazer isso aqui ainda ele não pediu pra eu comprar esse mas quando eu vi esse livro eu vi que tinha esse que também eu comprei esses dois aqui são bioestatística ela pediu dois livros então além desses dois livros nós precisamos também comprar um software que se chama Stata e esse é um software novo pra mim pra quem lembra eu fiz estatística na faculdade e inclusive eu era assistente da professora então vários estudantes vinham me perguntar as dúvidas em relação à matéria eu ajudava a fazer a prova enfim então pra mim gente essa aula aqui tá bem fácil pra ser sincera só que nesse software que eles usam o Stata eu não usei na faculdade eu usava o SPSS então que é um outro software também de estatística então isso já sendo novo pra mim mas esse livro aqui tudo isso aqui eu já aprendi gente pra ser honesta com vocês agora esse livro aqui tem falo também sobre Stata né que é software e tal mas muitas coisas são repetitivas aqui nesses dois então eu leio os dois de qualquer maneira ok isso aqui é biostatística isso aqui Aceville Action é um livro pra essa mesma aula de Global Environment que nós precisamos ler esse livro aqui eu já comecei mas eu não terminei ainda eu tenho dois meses pra terminar então então só esses livros só duas aulas que pediram livros e essa minha aula de Política de Saúde Pública não pedi o livro dessa vez semestre passado foi esse livro aqui né Understanding Healthcare Policy foi a primeira aula eu tenho uma sequência de aulas e agora eu estou fazendo a segunda dessa sequência é ela não pediu livro mas nós temos muitos artigos e todos os artigos que é usado nessa aula de Política de Saúde Pública todos assim eu digo 80% que não é todos né mas é a maioria e pra uma outra aula minha que é Designing and Managing Organizations que é desenhando e manejando organizações ela pediu pra gente poder comprar um pack de artigos e eu acho muito legal gente eu não sei porquê inclusive é uma curiosidade minha eu não sei porquê que todos os meus professores na NYU usam artigos relacionados à saúde pública né da Harvard e a maioria do Harvard Business School e alguns também são da Harvard School of Public Health que é a escola de saúde pública então usamos muitos artigos do Harvard Kennedy School que é a escola de business e a escola de saúde pública e todos falam que é do not send or copy então você não pode fazer cópia ou enviar pra alguém e fala também do not post que é não post ou seja não adianta me pedir gente e por exemplo esse pack que a gente comprou Designing and Managing Organizations fala assim no no topo do artigo para uso exclusivo da pessoa tal é tipo a pessoa que comprou entendeu e na hora de comprar você precisa colocar qual é a substituição e colocar o seu número lá do seu e-mail enfim ontem também eu acho que eu esqueci de falar com vocês né todas as políticas né às vezes elas têm um objetivo bom mas elas têm consequências que não são intended como fala que não era como objetivo dela ter entendeu que são consequências até negativas então por exemplo esse baninha caixa uma consequência negativa é que a maioria das pessoas né que são presas aqui nos Estados Unidos pelo menos falando daqui tá não sei dos outros países do mundo inteiro mas são populações black e latino assim é desproporcional é o tamanho dessas desses grupos na prisão comparado com pessoas brancas então por exemplo essa política de baninha caixa ela tem como consequência né que não é o objetivo dessa política de quando um employer né como uma pessoa que está empregando não pode perguntar se a pessoa que está aplicando tem ou não recorde criminal o que acontece ele vai assumir vamos supor que tem uma pessoa branca preta e latino aplicando para o mesmo trabalho é claro que se a pessoa não pode perguntar vai ter um racial bias então muito provável que a pessoa branca vai ser empregada então inclusive teve pesquisas que mostraram que nessa política de baninha caixa muitos empregadores tendiam a assumir que a pessoa negra e latino tinha recorde criminal e por isso acabava empregando a pessoa branca e normalmente era sempre branco e jovem e assim isso causa uma discrepância ainda maior né porque a população negra e a população latina é a população que mais tem desemprego aqui nos Estados Unidos então essa política pra vocês verem tinha como intuito fazer com que as pessoas com recorde criminal se inserissem com mais facilidade na população arrumando emprego e também diminuir essa discrepância né da população negra e latina ser mais desempregada né principalmente as que tem recorde criminal e aí acaba tendo uma consequência que não é positiva né que é exatamente o contrário do que eles queriam ter como objetivo então bem mais complicado que isso gente só que resumir aqui pra vocês o que vocês acham comenta aqui embaixo vocês acham que as pessoas empregando né deveriam perguntar ou não se a pessoa tem recorde criminal e deveria ser obrigatório pra todos ou só alguns deveriam ter partnerships né com o governo o que vocês acham coloquem aqui embaixo quero ouvir de vocês espero ter explicado bem pra vocês entenderem é difícil gente explicar as coisas aprendendo inglês sabia porque eu tenho que ficar traduzindo na minha cabeça enquanto eu explico ao invés de já explicar sabe tem meio que um processo ali no meio por isso que pros vídeos de saúde pública pra série que eu vou criar ainda gente só não tive tempo por isso que eu preciso fazer roteiro porque aí eu não preciso gostar no vídeo e traduzindo enquanto eu falo sabe eu posso só sair falando porque eu já fiz o roteiro então eu já sei o que eu quero falar então é isso gente agora eu vou fazer uma caminhada com o Siren já são 8 horas da manhã e aí depois eu vou voltar tomar banho vou trocar de roupa começar a estudar tem muita coisa pra estudar hoje e vou começar também a colocar lá as datas importantes na minha agenda que eu comprei pra aplicação de doutorado depois eu vou contar pra vocês em outro vídeo se eu vou fazer a prova de medicina ou de direito mas ainda não porque eu ainda não tenho 100% de certeza mas eu estou inclinada a uma das duas já enfim muito obrigada por terem assistido não se esqueçam de me seguir no Instagram no Twitter vou colocar o arroba aqui pra vocês e também se inscrever aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo um beijo e tchau tchau